Diferente do que a gente costuma comprar, os outros estão todos aqui. Antes, eu só consumia queijo do Carrefour. Eita, amor, veio quebrado! E aqui tem um detalhe em couro. Pronto, gente. Achei chique. Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês algumas comprinhas do mercado do Albert Heim, da Action, e duas coisinhas da Crowdvac. Então, pra quem gosta de compras, fica aqui comigo. Já deixa o dedinho aí no like, já se inscreve aqui no canal pra ajudar o canal a continuar crescendo. E vamos pro vídeo. Ignora isso aqui, gente, ó. Que é um aspirador, que eu tenho que aspirar lá em cima. Já fiz faxina aqui embaixo, mas lá em cima ainda tá faltando. Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês alguns itens. Não tem muita coisa, mas foram coisas, assim, diferentes do que a gente costuma comprar. Inclusive, tem uma panela, gente, que tá ali, que a gente já acabou usando. Eu vou lavar ela. No final do vídeo eu mostro ela limpinha pra vocês. Mas tá aqui a embalagem, uma panela que eu já fui testar. Muito boa, por sinal. Vou começar pelo Albert Heim, que foi onde eu comprei a panela. E coisas lá que eu acho que compensa muito quando você tem um cartão bônus, que eu já falei, gente. Entra no site, cadastra ou pede o cartão bônus no caixa, que muita coisa sai mais barato, vale super a pena. Como, por exemplo, esse leite aqui, ó. Essa marca é como se fosse, assim, a Todinho aqui da região, é da Holanda, na verdade, e belga. Mas como eu moro na região holandesa, é como se fosse o Todinho dessa região. Esse leite, ele é muito bom, ele é super chocolatudo. E o preço dele, médio, é R$1,79, R$1,49. Varia muito do mercado. E tava hoje seis unidades por seis euros. Então, cada um saiu um euro. Os outros estão todos aqui. E aí, outra coisa que tava super em promoção, né, que valia muito a pena. Não é nenhuma coisa que a gente costuma comprar, mas é esse pack aqui, ó, de Coca-Cola. E a gente comprou três packs desse por R$9,99. Então, é esse aqui e mais aqueles dois packs ali. Aí, compramos tomate. Esse aqui, R$1,79 o quilo. 300 gramas de bacon. Um pack de Kinder Ovo. Esse aqui vem quatro unidades. Dois packs de Danone. Esse aqui tem um chocolatinho aqui, ó. E ele é sabor de morango. Um quilo de farinha de trigo. Três unidades de limão. Queijo Golda. E esse queijo aqui, gente, ele é muito bom. Vem 500 gramas. Custa R$1,99. Antes, eu só consumia queijo do Carrefour. E aí, eu aprendi a provar os outros queijos, né, o Golda também, dos outros mercados. E ele é muito gostoso, o do Albert High. Ele fica super, assim, derretidinho. Uma delícia. E não tem gordura nenhuma. Então, eu acho ele muito delicioso. Se você não conhece, compra esse queijo aqui, que eu acho que vale a pena. Dois pacotes de açúcar de cana. Esse aqui tem um quilo cada. Um litro e meio de suco de maçã. Esse aqui, gente, eu acho ele muito barato. Ele é gostoso. O Steven adora. E pra quem me pede opinião aí, né, Thaís, qual suco realmente é bom que você consome. Esse aqui, ele é bem bom. E olha que eu não conhecia suco de maçã. Então, eu achei ele gostoso. E o preço dele também é bem legal. Esse aqui, eu já estava com saudade. Faz muito tempo que eu não comprava. Que é a rosca ou brioche. Não sei como vocês chamam, mas isso aqui pra mim é muito delicioso. Que é como se fosse uma rosquinha. Gente, eu já falei isso aqui pra vocês, quem me acompanha aqui há mais tempo. Eu adoro. Ele tem tipo um cremezinho no meio e esse açúcar aqui por cima. E já me disseram que esse chinóis brioche é um brioche chinês. Então, eu acho muito gostoso também. Isso aqui é uma das coisas que eu gosto no Albert Heine. Daí o Eduardo comprou isso aqui, ó. Que eu não sei o nome, mas ele chama de balaclava. Tem outro nome isso aqui? Balaclava. Que é pro frio. Usa no pescoço. E aí é bem quentinho esse aqui, gente. Não sei se vai dar pra ver, mas tem um tecido aqui um pouco mais quente. E aqui é um pouco mais fino. E ele estava de R$19,99 por R$9,99. Eu falei no pescoço, gente. Mas olha só, tem várias formas de usar. Daí teve a panela, que eu falei pra vocês. Mas no final do vídeo eu mostro a panela, tá? É porque eu ainda tenho que lavar ela. Tô aproveitando que o Miguel tá dormindo. Mas uma coisa que eu gosto também desse cartão bônus é que sempre tem uma promoção de você acumular adesivos. Aqueles, né? Que você vai juntando pontos. Eu lembro muito disso, gente. De um jornal que tinha lá em Goiânia. Que você ia juntando e ganhava panela, jogo de basilinha, de plástico. Eu achava super legal. E aqui a gente juntou, conseguiu juntar quatro no total. Lá no Instagram eu mostrei os talheres que a gente pegou dourado. Lindo. Vou pegar ali e mostrar pra vocês também. Só que aí eu consegui pegar hoje mais dois. E eu escolhi esses aqui. Pra poder completar o jogo, eu peguei esse tamanho aqui de sobremesa. E essa marca, Royal Van Kenten & Bergen. Não sei nem pronunciar. Ela é muito cara. Eu acho que jamais eu iria comprar isso aqui. Então, valeu super a pena. Porque através desses pontos, comprando, a gente conseguiu pegar. E aí saiu R$4,99 esse kit. Vou deixar aqui no cantinho da tela o preço original. Pra vocês verem a diferença. E deixa eu abrir. Porque eu quero ver também. Aí eu já mostro pra vocês. Olha só, gente. Isso aqui é um jogo... Eita, amor, veio quebrado. Mentira. Sim, você acredita? Os outros são assim, olha aí. Não. Eita, é. Vem quebrança, não. Mas como assim? Olha só, gente. Ele é douradinho assim, fosco. Parece que tá quebrado, né? Ah, é assim mesmo, amor. Que na caixinha tá assim o desenho. Que diferente, gente. É chique. Coisa de rico. Já vem quebrado e é detalhe. Aí, daí a gente foi pra Action. E na Action a gente comprou outras coisas. Vou começar por esse aqui. Que eu achei super lindinho. Olha só. É de corda. E aqui tem um detalhe em couro. E aí eu comprei pra colocar as minhas coisinhas organizar, né? As coisas da câmera. Que fica ali na minha mesa do escritório. Daí a gente compra sempre lá na Action essas bolachinhas aqui, ó. São maravilhosas. Pra quem não conhece, compra, experimenta. Ela é muito gostosinha. E aí aqui tem várias sabor páprica, que o Eduardo gosta. E também original, que ela é só de sal. Eu adoro pra comer com manteiga e tomar um café. Uma caixinha, 4 unidades, sabonete Dove. Monster, que é um energético. Esse aqui, que eu não sei o sabor, de borboleta. E esse outro aqui. Um é de energia e suco. O outro é de manga. Daí pro Steven, o Eduardo achou isso aqui. Que é um ovinho. E aí você põe na água e vai sair um dinossauro. Daí eu comprei também esse copo do Homem-Aranha. De canudo aqui, ó. Um pack de cápsula de café. Vem 36 unidades. Um pack de esponja pra lavar louça. Um pack de papel higiênico. Que vem 8 unidades. E esse aqui tem 4 folhas. Então é macio. Saco de lixo. 34 litros. E vem 20 unidades. Produto de limpeza. Esse aqui, gente, que é pra tirar o calcário. É muito bom, né? Sempre também compensa comprar produto de limpeza na Action. Esse pra limpaixão. De eucalipto. É a primeira vez que eu comprei dessa marca aqui, ó. Eu não conhecia. Então vou provar e ver se é bom. E esse aqui pra banheiro. Rosinha. Também nunca comprei desse cheirinho. Mas eu acho que deve ser bom. Hum, cheiroso. E por último. Quem viu o vídeo. Quem não viu, vai lá ver. O tour pela Action. Eu gravei um tour por essa loja. Mostrei tudo pra vocês lá. E aí, no final, eu mostrei que eu comprei isso aqui. Que é maravilhoso, gente. Isso aqui são os palitinhos de chocolate, ó. E é maravilhoso. Então já acabou, óbvio. O último que eu comprei. E aí a gente comprou mais dois. E agora, da loja Krautvakt. Eu acho que é assim que fala. Uma escova de dente pro Steven. Da Patrulha Canina. Eu comprei porque a escola pediu pra levar em uma ocasião. Ele já tem escova aqui em casa. Mas, como eu achei super barata. E é da Patrulha Canina. E ele ama tudo da Patrulha Canina. Eu resolvi ter mais uma. Então, eu achei super interessante. E achei esse livro. Que tava em promoção, gente. R$3,99. Com uma história de fazendinha. Olha. Tem um monte de desenho. Tem a historinha aqui. Então, gente. Eu achei muito legal. É o primeiro livro que eu compro pra ele. em holandês. Então, assim. Eu não sei nem o que que tá escrito aqui, né. Não faço a mínima ideia do que que tem isso aqui escrito. Mas, vai ser bom. Porque eu aprendo. Ele aprende. E, enfim. Eu espero que dê certo no final. Mas, aqui são sete contos, eu acho. Pra dormir. Ou sete animais diferentes. Não sei, gente. Eu tenho que aprender holandês. Agora, espera um minutinho. Eu vou estralar os dedos. E vou aparecer aqui com a panela e com o talher. Tá bom? Espera aí. Pronto, gente. Apareci. No estralar de dedos. Ó. A panela é essa. Gente, olha que panela linda. E ela é super pesada. Maravilhosa. E eu achei, assim, super chique. Porque aqui no meio, ela tem um símbolo. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem. Aqui, ó. Ela tem um sinal. E esse sinal, gente. Achei muito chique. Se você coloca no fogo. E aí, ele some. Esse sinal de tempo. Ele fica, né? Todo vermelhinho. Significa que a panela está na temperatura ideal pra você fazer a tua comida. Achei chique. James Oliver. Da Tefal. Tefal. Eu não sei pronunciar. Mas é uma marca maravilhosa, né? Muito boa. Super pesada. E tava na promoção bônus. Então, assim, valeu super a pena. Porque o preço dessa panela é bem mais caro. Então, por isso que a gente compra, né? A gente fica lá caçando as coisas, olhando. E aí, dos talheres que eu falei pra vocês dessa marca aqui, né? Royal, não sei o que lá. Tinha esse jogo aqui. É... Dourado também. Que eu achei super lindo. E esse aqui é o kit pra duas pessoas. A gente conseguiu juntar dois panfletos. Então, temos um jogo completo pra quatro. E aí, ficou no total esse de 69, que é o preço original, por 9 euros. E esse outro aqui, eu não sei quanto que tá no site. Mas saiu 4,99 pra gente. O kit pra duas pessoas. E foi isso, gente. As compras. Eu acho que valeu super a pena. Comenta aqui embaixo se tem algum item que você, que mora aqui na Bélgica, compra em outro mercado. E saiu mais barato do que eu comprei. Ou se você tem alguma dica pra me dar de algum produto que você consome, né? E acha legal. Mas, no mais, assim, no geral, eu adoro o Albert Heijn, gente. Eu acho que é o meu mercado favorito. E na action, pra comprar coisas de casa. Eu sou apaixonada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, de todas essas compras. Comenta aqui embaixo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.